Bota a cabra pra derrar, bebebe, na chugueira de São João Bebebe, vou acender minha fogueira, vou brincar na noite inteira, vou dar um dano em São João Bota a cabra pra derrar, bebe, bebe, na chugueira de São João Bebebe, vou acender minha fogueira, vou brincar na noite inteira, dando um viva a São João Bota a cabra pra derrar, bebe, bebe, na chugueira de São João Bebebe, vou acender minha fogueira, vou brincar na noite inteira, dando um viva a São João Vou contratar um safoneiro Bé, 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 que sabe pra cabaião Bé, 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 vou acender minha fogueira Vou brincar na noiteira, dando viva São João Bota a cabra pra derrar Bé, 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 na chogueira de São João Bé, 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 vou acender minha fogueira Vou brincar na noiteira, dando viva São João Bota a cabra pra derrar Bé, 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 na chogueira de São João Bé, 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 vou acender minha fogueira Vou brincar na noiteira, dando viva São João